Precisa ser um pouquinho mais rápido, mandou uma bola enfiada, engatou ali a quinta marcha, Neymar a batida, gol! ...antes dos jogos, tomara que este clima contagie também as equipes em campo e que a gente... As arquibancadas aqui estão batidas, Neymar... ...neymar a batida, boa defesa, bem, recebe Messi, mandou pelo alto, conseguiu passar, prefiada... ...me pareceu, será que vão conseguir tirar vantagem desse erro adversário? Olha o cara que todo mundo veio aqui pra ver, não, craque Neymar, que nunca passa despercebido, seja em campo, se notou pra hoje, hein? Apontou antes do jogo e pra depois também, um monte de grupo que vai deixar azar, Neymar! ...pra ver se sai o primeiro gol... ...deixou o marcador, lá vem a batida! ...a defesa, se o time consegue conter o avanço do adversário... ...emendo! Goaço! Gol! ... ... ... ... ... ... ... Se inscreva no canal.